O primeiro processo com sustentação é de relatoria do conselheiro Cláudio Barros, é o de número 57 da pauta. E eu passo então, processo 786-2011-26. Eu passo então a palavra ao conselheiro Cláudio Barros. Presidente, senhores conselheiros, trata-se de notícia encaminhada a este Conselho Nacional pela Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, doutora Temes Maria Pacheco de Carvalho, autuada e distribuída por determinação do membro auxiliar da Corregedoria Nacional, doutor Gaspar Antônio Viegas, como procedimento de controle administrativo, na qual alega que os servidores comissionados e efetivos lotados no gabinete da Procuradora de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Iracy Martins Figueiredo de Aguiar, bem como na ouvidoria do Ministério Público, estariam exercendo irregularmente a advocacia em desrespeito com a resolução número 27 do Conselho Nacional do Ministério Público. Afirma ainda que alguns assessores da referida procuradora não comparecem diariamente ao local de trabalho, sendo que um deles, a senhora Keila Suenia Rios Pinto Pinheiro, recebeu indevidamente salários entre os meses de fevereiro e abril de 2011. Por fim, aduz que um veículo oficial do Ministério Público estaria sendo utilizado indevidamente por familiares da mencionada Procuradora de Justiça. Em despacho de Folhas 47A 49, determinei a notificação da iminente Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, e da Corregedora-Geral do Ministério Público daquele Estado, doutora Serelin Coelho de Lacerda, para que apresentassem informações sobre os fatos narrados. As informações foram prestadas, respectivamente, pelas duas procuradoras. Determinei ainda, em observância ao princípio da ampla defesa do contrário e contraditório, a notificação da Procuradora de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, e dos servidores, empresariosto Carvalho Oliveira, Francisco Salles Correia, Antônia Gilvaneide Ribamar Serra dos Santos, Júnior, Frederico José Gomes dos Santos, Keila Suene Rios Pinto Pinheiro, e Barita Mouzinho Lima, para que, querendo apresentasse manifestação sobre os fatos narrados na inicial. Apresentar informações ao Procurador de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, e os servidores, Frederico José Gomes e Ribamar Santo, Serra dos Santos. Por não mais estarem exercendo funções no Ministério Público do Estado do Maranhão, os servidores Francisco Salles Correia, Quênia Suenia Pinto Pinheiro, Batira Mouzinho Lima, e Antônia Gilvaneida, não foram encontradas para receber as respectivas notificações, conforme certidão de folha. Determinei também a inspeção de ofício ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Maranhão, para que informassem a situação da inscrição dos servidores lotados no Ministério Público do Estado do Maranhão. A informação foi prestada à folha 166. Foi publicada a edital de notificação, para que eventuais interessados ou beneficiados pudessem se manifestar nos termos do artigo 110 para o governo do Regimento Interno. Deferi a habilitação da interessada associação do Ministério Público do Estado do Maranhão no processo. A requerente juntou nova petição, transcorreu em Alves, em 20 de julho de 2011, o prazo para que a servidora Ariosto Carvalho de Oliveira apresentasse a sua manifestação sobre os fatos narrados nesse procedimento. O processo foi pautado. Este incite seu relatório, senhora presidenta. O silêncio pode passar ao voto. Trata de procedimento de controle administrativo instaurado por determinação do membro auxiliar da Corregedoria Nacional, doutor Gaspar Antônio Viegas, com o fim de verificar diversas denúncias subscritas pela Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, doutora Temes Maria Pacheco de Carvalho. Primeiro fato do exercício da advocacia por servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão. Notícia requerente que os servidores efetivos e comissionados, lotados no gabinete da Procuradora de Justiça do Estado do Maranhão, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, e na ouvidoria geral daquela instituição, no qual a referida procuradora exerce o mandato de ouvidora geral, exerciam a advocacia em contrariedade com a resolução número 27, de 10 de março de 2008. A requerente aduz que o fato pode ser comprovado através da consulta processual do sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde se verifica que os servidores Ariosto, Carvalho de Oliveira, Antônia Givaneide e Bartira Mouzinho Lima atuavam como advogados em feitos judiciais. A requerente afirma, ainda, as constantes ausências dos mencionados servidores em seus respectivos locais de lotação, justamente por exercerem atividade advocatícias, que têm prejudicado o exercício da atividade funcional dos servidores no âmbito do Ministério Público. Sobre tais fatos, esclareceu a Procuradora de Justiça, doutora Iracy, que não tinha conhecimento que os servidores lotados em seu gabinete e também na ouvidoria geral estavam exercendo atividade advocatícia. Todavia, afirma que, assim que esse fato veio a ser conhecido, a ouvidoria geral apressou-se em adotar providências visando à exoneração, exceto do servidor Ariosto Carvalho de Oliveira, por ser funcionário efetivo do Ministério Público. Esta alegação também pode ser comprovada pelas informações apresentadas pela douta Procuradora-Geral de Justiça, doutora Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, ao afirmar que Antônia Givalneyde foi exonerada em data de 20 de maio de 2011, tão logo surgiu a notícia da suposta irregularidade. Ebartira Mouzinho Lima foi exonerada em 3 de fevereiro de 2011, ambas não mais exercendo qualquer cargo no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, porquanto eram exclusivamente comissionadas. Há de se ressaltar que tais servidoras comissionadas eram inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão. Contudo, por terem sido exoneradas pela administração superior do Ministério Público, não há qualquer providência a ser tomada por este órgão de controle. O mesmo, todavia, não ocorre com o servidor efetivo Ariosto Carvalho de Oliveira. Por um erro material na peça inicial deste procedimento administrativo, foi expedido ofício a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional, solicitando esclarecimento sobre a inscrição de Aristo Carvalho de Oliveira, que não tinha qualquer registro naquela entidade profissional. Todavia, em consulta formulada ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Maranhão, verificou-se que o nome Ariosto Carvalho de Oliveira, nome correto servidor efetivo do Ministério Público do Maranhão, consta com o registro de inscrição. Dessa forma, o servidor efetivo Ariosto Carvalho de Oliveira, é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Maranhão, sob o número 8.106, desde 16 de agosto de 2007, período posterior ao seu ingresso como servidor no Ministério Público, daquela unidade da federação, que ocorreu em 23 de dezembro de 2002. Quando a este servidor efetivo, quanto a este servidor efetivo do Ministério Público do Estado do Maranhão, informou à eminente procuradora-geral, que foi determinada a apuração da notícia de acumulação de exercícios do seu cargo de servidor público com a advocacia, estando atualmente em sua assessoria especial para análise. O exercício da advocacia por servidor do Ministério Público é vedado pela resolução nº 27, de 10 de março de 2008, devendo ter a administração superior, a partir desta data, tomado todas as providências necessárias para a instauração do necessário procedimento disciplinar. Todavia, nesse aspecto, cabe destacar que a atuação do Conselho Nacional, em matéria disciplinar, deve ser tratada de forma supletiva. Assim como há notícia de que a Administração Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão está tomando providências, possivelmente, no sentido de apurar possível falta funcional do servidor efetivo da instituição, não há, neste momento, qualquer providência a ser tomada no âmbito do órgão nacional de controle, exceto o acompanhamento da referida apuração pela Corregedoria Nacional. No tocante aos demais servidores comissionados, ou efetivos, ora denunciados, há de se esclarecer que não há qualquer registro que são escritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado do Maranhão, ou que exercem atividade advocatícias, como registraram os servidores Frederico José Gomes Fungler e Ribamar Serra do Santos Júnior, ao afirmar que, no caso dos peticionários, nenhum registro de exercício de advocacia como advogado foi encontrado, nada havendo na atuação desses que possam suscitar a adoção de providências disciplinares. O segundo fato é sobre o pagamento de verba salarial à servidora Keila Suenia Rios Pinto Pinheiro, entre os meses de fevereiro e abril de 2011. A requerente alega ainda que a servidora comissionada, Keila Suenia Rios Pinto Pinheiro, nunca compareceu ao trabalho na Procuradoria de Justiça, local onde estava lotada, tendo recebido indevidamente a remuneração e as verbas pecuniárias relativas aos meses de fevereiro até abril de 2011. Quanto a esta alegação, informou a senhora Procuradora de Justiça, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, que a assessora Keila Suenia Pinto Pinheiro foi admitida a partir de uma entrevista da peticionária, onde demonstrou conhecimentos jurídicos e um entusiasmo para exercer a função, sendo que esta é a sua primeira atuação no serviço público. No exercício de suas atribuições, porém, revelou-se faltosa, deixando de comparecer há vários dias. Todavia, apesar de saber do fato relativo à inaptidão ao serviço e às faltas diárias, reconhecido pela própria chefia da servidora Keila Suenia Pinto Pereira, não é possível a determinação por este órgão nacional de controle da devolução dos salários e das parcelas pecuniárias percebidas pela servidora faltosa, como pretende a requerente. O caráter do qual é revestido a verba alimentar não permite a repetição, impondo-se a chefia, impondo-se para a chefia a responsabilidade com os subordinados, que devem apontar as faltas e buscar a reparação no âmbito administrativo. Nesse sentido, e eu trago uma série de julgados que dizem com relação à impossibilidade de efetivar a repetição. Contudo, por certo, não poderia ficar inértil o Conselho Nacional ao conhecimento de que houve prejuízo ao erário e ao orçamento do Ministério Público do Estado do Maranhão, que pagou os salários da servidora e que não cumpriu com as suas obrigações funcionais. Portanto, percebe-se que a mencionada servidora no período de fevereiro e abril deste ano recebeu, sem trabalhar, de forma indevida, a custa do Ministério Público do Estado do Maranhão, praticando em tese atos de improbidade nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1996. Também em tese poderia ser imputada esta prática a sua chefia imediata, a procuradora de justiça, a doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, que tinha conhecimento da atuação faltosa da servidora e nada fez. O ato de omissão em tese feriu o princípio da moralidade administrativa, o que configura também em tese ato de improbidade administrativa em conformidade com o artigo 11, capítulo da Lei Federal nº 8.429. Dessa forma, deve o membro do Ministério Público do Estado do Maranhão, com atribuições, instaurar procedimento administrativo próprio, observando a ampla defesa contraditória, para verificar a responsabilidade da referência servidora e de sua superior imediata, para que, se assim entender, ajuize a ação cabível. Terceiro fato, do uso indevido do veículo oficial e de instalações por familiares da Procuradora de Justiça. A requerente sustenta, por fim, que um veículo oficial do Ministério Público maranhense tem sido utilizado indevidamente pelo marido da Procuradora de Justiça, a doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, a senhora Milton Aguiar, assim como utiliza também as instalações da Procuradoria de Justiça e da Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, Sobre o alegado, defende-se a Procuradora de Justiça, doutora Iracy Martins Figueiredo Aguiar, ao afirmar que o veículo é utilizado estritamente no uso destinado, interesse do serviço, sendo, aliás, notoriamente o de menor consumo de todos os utilizados na Procuradoria-Geral de Justiça, geralmente não atingindo a cota de combustível previamente estabelecida. Não há, portanto, utilização do veículo por parte do senhor Hamilton Aguiar, marido da Ouvidora-Geral. O que pode ter, eventualmente, ocorrido é a presença, juntamente com a peticionária, de seu marido dentro do veículo, quer quando se deslocam da casa do casal para a Procuradoria-Geral de Justiça, quer, na maioria dos casos, quando se desloca da Procuradoria-Geral para a casa. É que, muitas vezes, o seu marido veio encontrar-se com a peticionária para juntos voltarem para casa após o trabalho desta, o que fica sempre mais tempo do que o expediente dado por seu marido na Assembleia Legislativa, onde trabalha. Não há, por outro lado, o alegado comparecimento diário do marido da peticionária à Procuradoria-Geral ou à sala da Ouvidoria-Geral. Embora esse comparecimento possa ser frequente, nada há nele que se revele ilegal ou abusivo. Por sua vez, em petição subscrita pela requerente, esclareceu que a presença diária do senhor Hamilton Aguiar, marido da representada no prédio da Procuradoria-Geral é fato público e notório. Aduz também que, quanto ao uso do veículo oficial, a Assembleia Legislativa é vizinha de bairro da residência da representada, distante entre o prédio e outros cerca de 3,5 km de 100 m. Enquanto que a distância a ser percorrida entre a Assembleia Legislativa e o prédio da Procuradoria-Geral, local onde funciona a Ouvidoria, é exatamente o dobro, ou seja, 6 km, além de estar em área oposta àquela que estão situadas a Assembleia e a residência da representada, não justificando que este se deslocasse das proximidades de sua residência para voltar junto para pegar carona com a representada ou para ele voltar para a residência do casal. Apesar das colocações da requerente e da Procuradora de Justiça, a doutora Iracy Martins Ferreira Aguiar, o fato é que se encontra, em trâmite perante o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Maranhão, o procedimento administrativo 3775-2011 instaurado pela Corregedoria-Geral daquela instituição com vista a apurar este fato. Conforme já delineado anteriormente, o Conselho Nacional somente deve atuar em matéria disciplinar de forma supletiva na omissão ou na inadequação da atuação do órgão disciplinar de origem. Abertura-Geral da cidade. Abertura